E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, esteve hoje na Câmara. Ele se reuniu com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Logo depois, falou com os jornalistas e voltou a dizer que o Brasil está preparado para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem tem a capacidade, quem tem a tecnologia, quem vem usando todos os métodos, absolutamente todos os métodos mais modernos de inteligência, de rastreamento, são as autoridades brasileiras. Nós temos todos esses métodos, estamos em troca, uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França, estamos com troca de informações. Então a população pode ficar absolutamente tranquila, que tudo que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo que é possível e existente está sendo feito no Brasil. O ministro da Justiça também defendeu a criação de uma lei que estabeleça parâmetros para decisões judiciais que determinem o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive para o combate ao crime organizado. E do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Então nós temos que regulamentar isso. Estamos no Ministério elaborando um projeto para que haja um meio termo nisso, no sentido de que a empresa detentora das informações deve ter uma sede no Brasil que permita tecnologicamente que ela forneça as informações brasileiras.